Olá pessoal, meu nome é Sérgio, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de animação de personagens com Blender. Para fechar esse grupo de aulas, vamos aplicar então agora o nosso esqueleto ao nosso personagem. Então eu vou vir no modo objeto, deixar o esqueleto e o personagem em modo objeto, clica no personagem, segurando o shift, clica no esqueleto, ctrl P, with automatic wave, com pesos automáticos, ok? Tá, vamos entrar agora no modo pose do nosso personagem, na verdade do esqueleto, e brincar um pouco com os controladores. Então agora, eu tenho agora então movimentos, eu posso brincar com os controladores, o controlador do braço, o controlador do cotovelo, eu posso brincar com o controlador do cotovelo, esse controlador desse braço aqui também está funcionando, está funcionando, esse controlador de cotovelo também está funcionando, também está funcionando, Esse outro controlador da perna, do joelho, também está funcionando Estou com ele funcionando, ok Controlador do joelho, controlador da perna, ok Então, aparentemente, ele está com alguns movimentos já mais realistas, mais fluidos Ele ainda tem alguns problemas para resolver, pessoal Ele não está 100% correto, digamos assim Ele está com grau de satisfação em torno de uns 90%, 95% Falta alguns ajustes a serem feitos, conforme eu comentei Tem o problema do pé ainda que vira para baixo Então, se eu tivesse um plano, o pé estaria virando para baixo Eu vou ter também alguns problemas relacionados à deformação Pode acontecer que algum movimento fique um pouco rasgado Que vocês acham que não fique muito correto Mas eu vou analisar agora com mais cuidado esse modelo Vou tentar identificar o máximo possível de problemas E vou gravar uma aula sobre isso, ok Tá, como que eu posso desaplicar? Tá, vou limpar aqui com Alt-G, Alt-S e Alt-R Muitos perguntam o que eu faço para desaplicar Para desaplicar o esqueleto, você entra, clica no objeto Alt-P, Clear and Parity Além disso, eu venho aqui no menu Data E apago todos os Vertex Groups Se você deixar, às vezes, dá problema, tá? Deixar os Vertex Groups Então, com isso, eu tenho certeza que ele está totalmente limpo O meu personagem Ele não tem parentesco com esqueleto E ele não tem Vertex Group Aí, ó, parou de funcionar a malha Agora só está funcionando o esqueleto Mas beleza, pessoal Então, a gente está com um personagem já Com alguns movimentos mais realistas Espero que vocês tenham gostado dessa aula Até a próxima Abraços, até mais